Olá, eu sou o Léo Lins, você me conhece. Estou começando agora a minha campanha para prefeito de Mossoró. Peço até desculpas pela roupa que eu estou usando para gravar essa campanha, mas eu prometo que assim que eu for eleito, vou me vestir com todo o garbo e elegância que se pede para governar a cidade que come cachorro quente de garfo e faca. Etiqueta para o nosso forte. Principalmente se for deixar alguém com uma etiqueta no pé no IML. Alguns podem pensar que eu não estou preparado para o cargo, mas eu sei muito bem improvisar. Ou, como vocês dizem, eu vou governar na doida. Para a economia, tem um plano ousado. Já que aqui quem trabalha não tem dinheiro para sair e quem não trabalha vive ostentando, irei desempregar todo mundo. E assim será a cidade da ostentação. Ostentação de verdade e não fingir ostentação, igual fazem os dubleis de rico do Nova Betânia. E para desempregar todo mundo é muito fácil. Basta tirar a A e C da cidade, já que todo mundo trabalha nela. Quero investir também em tecnologia e já tem até projetos de invenções que irão facilitar a vida do moçoroense. Como, por exemplo, para quem mora nas Barrocas ou nas Malvinas, o guarda-chuva blindado. Para usar nos dias que chove bala. Outra invenção será o Uno Submarino. Projetado para transitar na rua João da Escócia quando chove. Não sei por que a galera reclama tanto. Pelo menos quando alaga, a gente tem água de esgoto para poder nadar, que, convenhamos, é muito mais higiênico que o Rio Mossoró. O Rio Mossoró é tão poluído que chega a ser radioativo. Nos quadrinhos, a pessoa que tem contato com radioatividade vira super-herói. Mas no mundo real, vira o Paulo Doido. E minha última invenção se chama bolso. Um pedaço a mais de pano na calça que serve para carregar objetos. Assim, o moçoroense vai poder parar de ficar andando com o celular na mão e chave de carro na cintura para ficar mostrando para os outros. Na nossa cidade, existem muitas lendas, como a da mulher que pegou um mototáxi e quando passou em frente ao cemitério, ela sumiu. Muitos pensam que aconteceu algo sobrenatural, enquanto, na verdade, ela pode só ter sido engolida por algum buraco na rua. Sei que o clima do Brasil é quente em diversas cidades, mas só aqui é quente a ponto de derreter o asfalto. Deve ser por isso, então, que está abrindo tanta ótica na cidade, que é para o pessoal comprar óculos para enxergar os buracos. A necessidade de tanta ótica por aqui tira um pouco a credibilidade dos cristãos de Mossoró. Se a padroeira da cidade é Santa Luzia, que é a protetora dos olhos, e a gente está precisando desse tanto de ótica, alguém não está rezando direito. E por falar em rezar, quero convidar todos vocês a perderem todos os seus créditos para ir para o céu no meu show de esterápio perturbador, dia 31 de julho, no Teatro Lauro Monte Filho. Algo que é quase inédito na cidade, teatro recebendo uma apresentação e não sendo usado como um hotel. Espero todos vocês lá, a gente se vê em breve. Passem o vídeo adiante até dia 31 de julho. Muito obrigado a todos que já estão garantindo ingresso. A gente se vê.